Nós vamos falar sobre histórias de adoção. Eu trouxe duas amigas minhas, uma minha amiga de infância, né Renata? E também a Priscila, a Renata que é pedagoga. As duas são professoras, na verdade, Priscila tem a escola dela, né? E são duas mães com uma história muito bonita de adoção. A Renata, que tem um relacionamento homoafetivo, né? E que vai contar como que foi todo esse processo. E a Priscila, que já tinha quatro filhos biológicos quando resolveu adotar. E, gente, muito bem-vindas aqui ao nosso Pode Causar. E, Renata, conta um pouco como que foi, como que você entrou para esse mundo da adoção. Olha, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Nos revendo, né? Depois de muitos anos aí de amizade. E é uma coisa que fica, né? A nossa memória afetiva vem à tona, né? De tudo aquilo que a gente já vivenciou na nossa infância. Foi uma infância muito boa. Costumo falar que eu tinha pouco, mas eu tinha muito. Porque a gente se divertia, a gente... Bom, agora eu vou começar a contar coisas de infância. Mas, nossa, eu lembro da gente indo no seu... Acho que num estágio que você tinha lá no Cefã, não é isso? De ônibus, ônibus chacoalhando assim. E a gente pulando e rindo, horrores, absurdo. Fazendo xixi na calça de tanto dar isso. Bom demais, né? Muito bom. É o que fica, né? Essa memória afetiva aí. E tem a ver, sim, com a história, né? Com certeza. Tem a ver, porque quando a gente fala de adoção, a gente fala de vínculo. São vínculos que não são sanguíneos, igual o nosso não é, mas que a gente tem aí uma memória afetiva, uma história, a sua mãe, né? Me lembro, nitidamente, brava, bichinha, botava a gente na linha, rápido e só com o olhar dela, botava a gente na linha. E a gente precisava. A gente não vai negar, né? Então, tem a ver, adoção tem a ver com essa questão desse vínculo, né? Que ele vai além da questão sanguínea, né? Então, por isso que é muito importante, eu tô muito feliz de estar aqui. Bom, a minha história, ela tem a ver com o desejo de ser mãe, né? E dos processos que nós fomos atrás pra poder nos tornarmos mães, tanto eu quanto a Fábia. Nós fomos atrás da questão de inseminação e tudo, mas a gente achou muito artificial, literalmente. Então, a gente partiu pra essa questão da adoção. Nós fomos até o fórum. Nós fizemos todo o processo pelo fórum. Achamos que iríamos ter problemas por ser duas mulheres, né? Muito pelo contrário, o fórum foi muito acolhedor, muito... Isso foi aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí. Foi muito aberto, que eu acho que isso fez com que a gente se empoderasse, né? Eu falo, opa, se o fórum não tem preconceito, ninguém vai ter, porque eu vou lutar pra isso, né? Embora tenha muito, né? Então, a gente... Nós criamos os nossos filhos com esse empoderamento também. E aí, nós fomos no fórum, fizemos o processo. E aí, nós não ficamos nem um dia na fila, porque o nosso perfil era maior, né? Era até três crianças, até 13 anos, sem distinção de raça, de sexo, de doenças, né? Então, é importante até a gente poder falar sobre isso, né? Porque se você quer um... O que é o perfil, né? Isso, o perfil. Explicar um pouquinho o que é o perfil. Exatamente, é. Porque, assim, se você quer um bebê, eu falo no grupo de apoio à adoção, do qual eu faço parte hoje da diretoria técnica, a gente sempre fala o que cabe na sua bagagem, né? Então, qual é a mala que você vai levar, né? Então, cada um tem que carregar aquilo que cabe, porque senão a mala estoura, sai a rodinha e aí você não dá conta, né? Então, se você quer um bebê, você tem que ter a consciência de que vai demorar mais, né? Sim. Mas ele vem, né? Então, como nós colocamos um perfil maior, as crianças chegaram, Giovana com seis e o Henrique com oito. Então, eles já eram mais velhos, foi uma adoção tardia, né? Irmãos, que são irmãos por parte de mãe. E aí, eles chegaram na vida da gente para poder preencher a nossa vida, né? Não é para preencher vazio nenhum, né? Porque a gente não está aqui para poder preencher vazio de ninguém, né? Mas eles vieram para poder encher a nossa vida, né? Principalmente de amor. Não vou dizer, não vou romantizar para dizer que a maternidade é fácil. Não é. A adoção não é fácil, né? Mas a gente tem que ter a consciência, né? De que as crianças veem com a sua história, né? E de que forma que a gente acolhe essa história, né? Então... É, só para contextualizar, antes de receber vocês aqui, eu dei uma breve estudada sobre o assunto e me corrija se eu estiver errada, mas foram os dados que eu peguei, que são mais de 40 mil famílias inscritas, né? Nos programas nacionais de adoção e cerca de 9 mil crianças esperando por uma família, esperando por um lar, né? É um número muito grande de famílias que querem, né? Para um número relativamente menor, né? De crianças que buscam por um lar. Por que essa demora tão grande? Por que é tão burocrático tudo isso? Olha, eu não acho burocrático. Eu acho necessário. Eu acho necessário. Porque quando as crianças, como eu disse, as crianças já vêm com, crianças ou adolescentes, eles vêm com uma história, com uma bagagem, né? As crianças, nós somos preparados pela equipe do fórum e aí pelo grupo de apoio à adoção e as crianças são preparadas pela equipe técnica, que também conversam com eles, né? A gente costuma dizer que quando a gente entra num relacionamento, a gente não pede para o nosso marido, esposa, seja quem for, apagar a sua história, né? A gente vem com a história, acolhe a história e vai se moldando, né? Com as crianças não é diferente. Eles vêm com uma bagagem, eles vêm com uma história, eles vêm com traumas. E se a gente não estiver preparados para acolher, ocorre a devolução, né? E isso é muito triste. Quer dizer, é mais um abandono, né? Para uma criança que não tem culpa, né? Eu falo que nós, a família da gente pode ser do jeito que for, mas a gente não sabe o que é o abandono, né? Então, eles vêm com essa carga, né? E que é pesada, né? Então, a gente precisa estar preparado. Então, eu não acho burocrático. O que acontece que demora é com relação ao perfil, com as escolhas, né? Então, eu quero uma criança branca, de olho claro. Menina. Menina. Eles querem muito menina, né? Recém-nascido. Recém-nascido. Então, quanto mais você escolhe... Maior o nível de exigência, mais demorado. Mais demorado, exatamente. Ô, Pri, conta para a gente como que foi a sua história. Por que uma mulher que já tinha quatro filhos resolveu adotar? Eu falei para ela que ela era louca, tá? O primeiro julgamento. Não, não foi isso. Mas, assim... Você falou outra coisa. Não, mas... Não, falei que você era louca também. Mas, primeiro, você apoiou. Falou, amiga, eu te admiro e te apoio. Mas você é louca. Vem junto. Não, porque, assim... Eu admiro porque eu acho que é uma... É um desapego muito grande a questões materiais. Porque, vamos combinar que a... A sua... Como que eu posso falar? Não sei se qualidade de vida, o seu... Vai diminuir o seu... Né? Porque, até então, se o seu salário, né? E o do seu marido era X para estar suprindo a vida de quatro crianças e adolescentes, agora não são mais quatro. Né? São mais. Então, assim... Admiro por isso. É... Porque não é todo mundo. Sabe? Que... Que se... É... Desprende, né? Se desprende. Não está me vindo a palavra. Desprendimento é isso mesmo. Muito grande. Né? Isso é muito admirável. Admirável e não é para qualquer pessoa. Né? E também uma loucura, né? É colocar um sonho, eu acredito, eu, em prática. De onde veio a ideia? Foi um sonho, realmente? Então, primeiro, deixa eu... Agradecer, né? Que eu já comecei a falar e me agradecer pelo convite. É... Só corrigindo, a Aline primeiro falou, Pri, eu te apoio e te admiro. Seu coração é enorme. Mas você é louca. Então, teve essa fala. Mas a primeira fala não foi de reprovação. Foi de apoio. É... Eu tive... Tinha um sonho, quando eu engravidei da primeira filha, eu tinha 18 anos. De que eu... Que eu teria um filho por adoção. Né? E aí, esse sonho, ele era repetitivo e tudo mais. E eu tava no meu primeiro casamento. E, na época, o meu ex-marido falava, ah, isso não é um desejo do meu coração. Isso me incomodava muito. E aí, eu fui me aconselhar com uma mulher que tinha um filho por adoção. E eu dizia, isso tá me perturbando. E ela disse, olha, o ser humano, ele é desprovido de bons sentimentos. Então, provavelmente, isso é uma coisa de Deus. Então, entrou a fé, né? Na história. E aí, se Deus tá te trazendo isso, só acolhe, aceita. Porque na hora certa, no tempo certo, isso vai acontecer. E foi o que eu fiz. E aí, esqueci desse sonho. E ele era um sonho mesmo. Dormia e sonhava com essa criança. E era um menino no sonho. E aí, foi passando o tempo. E eu fui tendo os meus filhos. Eu me separei desse primeiro marido, depois do segundo filho. Me casei novamente, né? Esse marido, que é o meu atual marido, que vai ser o último, ele se tornou, ele assumiu essa paternidade já, esses dois primeiros filhos. E a gente, numa conversa, ele disse que tinha um desejo de adotar. E aí, isso voltou pro meu coração. E foram passando os anos. Quando a gente começou a ir atrás do grupo de apoio, há uns 12 anos, mais ou menos. Eu não lembro se você já tava. Tava já, né? Primeira vez que eu fui, eu fui em algumas reuniões. Aí, eu descobri que eu tava grávida da Elis. E foi uma gravidez muito difícil. Minha quarta filha. E aí, ficou pra trás. Você já tinha ido atrás disso. Eu já tinha ido há 12 anos. Antes da Elis nascer. Sim, quando eu tive a Emília, a gente visitou várias casas de abrigos de crianças que estão aptas à adoção, ou não, que estão lá por algum acompanhamento. Porque, na minha cabeça leiga, eu queria entender como é que o Isaac e a Eloise, que são os meus filhos mais velhos, lidariam com essas crianças. E se teria alguma dificuldade deles nesse processo de adoção. Porque isso me importava. Seria um irmão pra eles, né? E aí, logo, a gente viu que criança é criança. E seria muito simples. Era uma preocupação até boba minha, assim, sabe? E aí, passou. E como eu engravei da Elisa, a Elisa foi uma gravidez muito difícil e tal. A gente deixou esse sonho de lado. E isso voltou no final de 2019, ao nosso coração, quando na minha escola foi matriculada uma criança. O nome dele é Paulo, que é filho da Jéssica, que também trabalha no grupo de apoio. E eles estavam na família há pouco tempo. Ela adotou três filhos, a Jéssica. E eu me encantei por essa criança. E, de novo, meu coração ardeu, assim. Nesse meio tempo, eu tinha meio desanimado com o processo. Porque eu tinha esse pensamento. Ah, é muito burocrático. Ah, é difícil. Ah, não é certo. Um monte de criança querendo ser adotada. Um monte de família querendo adotar. E tão difícil assim. E eu desanimei com isso. E mesmo o Gustavo sendo vasectomizado, a gente foi atrás. Porque eu falava, minha família não tá completa. Tem alguém por chegar. Tem alguém pra vir. E aí, a gente foi atrás de ver se faria alguma reversão. O que poderia ser feito pra eu engravidar. Porque eu sabia que minha família não estava completa. E aí, foi quando eu conheci essa criança. Me encantei e falei. Gu, o que você acha da gente adotar? E aí, ele me respondeu exatamente essa frase. Eu nunca desisti da adoção. Desistiu por você. Eu só tava esperando o seu tempo. Então, a gente, a partir daí, foi atrás de novo. A gente entrou no grupo semente. Só que logo veio a pandemia. E aí, nesse processo, nosso perfil era muito aberto. E o Gustavo era muito resistente na questão de eu engravidar novamente. Porque ele falava. Não cabe um bebê na nossa vida. Eu não quero ter um bebê de novo. Ele fala. Não, a gente já tem quatro crianças grandes, adolescentes. Quando eu falei da adoção, a única condição é que ele não queria beber. Eu falei. Então, vamos deixar aberto. Se vier um bebê que é muito difícil, é porque era pra ser. Então, a gente não colocou idade. Era até 18 anos. E a gente não colocou também número de irmãos. Não colocou nenhuma questão de raça. Nem de deficiência. A gente deixou um perfil muito aberto. Isso daí você fez um cadastro nacional. É. A gente faz, passa por um processo de cadastro nacional. Junto com um acompanhamento e uma certificação do grupo de apoio. Que são várias aulas. Na ocasião, a gente começou com presencial e terminou com online. Com aula online por conta da pandemia. Só que nesse caminho, nós estávamos... Eu estava mergulhada nesse universo. Eu estava grávida, né? Porque é uma gravidez. Você se sente igual. Eu que tive quatro filhos, é a mesma sensação. Você vai estar gestando. Gestando uma criança, só que não é na barriga. E até o meu corpo reagiu a isso. Assim, ficar com a axila mais escura. Como nas outras vezes que eu fiquei grávida. E aí eu estava passeando por um site de busca ativa. Busca ativa, a Renata pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas são crianças que, pelo sistema, são consideradas inadotáveis. Por serem agrupamento ou por terem idade mais avançada. E aí, visitando um desses sites, eu vi a foto dos meus dois filhos lá. E eu falei para o Gustavo. Na hora, eu falei assim, encontrei os nossos filhos. E aí que eu fui ver que eles estavam lá no Pernambuco. E aí começou o processo através do fórum de lá. Então, foi tudo legal, tudo certinho. Mas a gente encontrou os nossos filhos no site da busca ativa. No qual eles falavam assim... A Juliana, que é uma das nossas filhas por adoção. Nossos filhos por adoção. Ela dizia que ela queria ter uma família. Que o sonho dela era ser professora. E o Gustavinho falava que queria ser jogador de futebol. Naquela ocasião, o Gustavinho, ele mudou por iniciativa dele. O pré-nome dele não era esse nome. Ele mudou no caminho. Porque ele sempre se chamou por Gustavo, que é o nome do meu marido. Que é uma, entre todas as aspas, uma coincidência. Ele tinha um Facebook já, com o nome Gustavo no nome dele. Assim, como se ele fosse o Gustavo. Ele se chamava por Gustavo. E aí a gente aceitou esse nome por orientação do fórum. Então, o nome dele mudou nesse meio tempo. Basicamente foi isso. E aí a gente conseguiu... Demorou para trazer porque o fórum parou. Aí começou uma saga. Como trazer o nosso filho, sendo que o fórum estava parado. E aí isso foi demorando um pouco mais do que demoraria se a gente estivesse funcionando normalmente. Então, do tempo que a gente se conheceu, virtualmente, até o dia que eles chegaram, foram nove meses. O tempo de uma... Cheio de coincidências essa história. Ou não. Ou não. E vamos falar dos desafios que vocês passaram. Começa, Rê. Vamos lá. Os desafios... Na verdade, os desafios vieram mais de fora para dentro do que de dentro para fora, né? A adaptação das crianças foi super tranquila. Foi muito boa. Eles se adaptaram à minha família, que você conhece muito bem, sabe? Que a gente é todo mundo acolhedor, né? Sim. Então, eles se sentiram muito na família deles mesmo. Mas tem por fora, né? Tem escola, né? Que a gente vai ter uma palestra no Sementes que fala escola, lugar onde tudo acontece. Que são as relações, né? Onde eles vão conviver com pessoas, com crianças da mesma idade, né? E aí tem professor que acolhe, tem professor que não acolhe, né? Tem terapeuta que acolhe, tem terapeuta que não acolhe. Até terapeuta? Até terapeuta. Uma vez a Giovana foi uma fonoaudióloga e a Giovana era Giovana Ketlin com todos os H, Y, 11, N possíveis, né? E ela não gostava desse nome. Quando a adoção é tardia, eles podem escolher ficar com o nome ou não, mas são eles que escolhem, né? A gente que escolhe. Terem que vir um bebê que já, né? E aí a Giovana falou, mãe, você explica que eu não sou mais essa? Ela só era Giovana. Ponto. Explica. E eu explicava e toda vez ela chamava. Giovana quer... Um belo dia a Giovana chegou em casa, eu tinha 6 anos. Ela falou, não vou mais. Eu falei, mas por que aconteceu alguma coisa lá? Ela falou, porque ela não me respeita. Olha só. E eu tive que trocar. E fono, troquei com, né? Então, até terapeuta, né? Então, é difícil pra gente escolher um psicólogo, uma fono, um psicopedagógico, que vai entender e que é o que eu sempre digo, eu não quero nem mais nem menos. Eu não quero que todo mundo fique em cima, chamando eles de coitadinho e tudo, e também não quero menos. Eu quero aquilo que é de direito deles, né? Que é uma boa educação, que é uma boa terapia, né? Que é aquilo que eles estão precisando, que é a fase que eles mais precisam, que é essa fase de acolhimento deles, né? Das necessidades, né? Então, a Giovana entrou no primeiro ano, eu não sabia nem cor. Hoje, o que uma criança pega um lápis, qualquer coisa faz, a Giovana não tinha coordenação motora, né? E eu lembro que eu ia em reunião de escola e a professora ficava olhando. Eu parei de ir em reunião. Eu falei, Sandra, você quer que uma excelente professora, mas eu senti, eu sendo professora, né? Que ela não tinha nada para me mostrar, mas eu não queria ver nada de papel. Ela estava feliz na escola. E isso era que importava. E eu falava assim para ela, não vou vir mais na reunião, porque eu sei que você está se sentindo incomodada de me entregar alguma coisa. sendo que todos os dias ela me entrega, né? Dizendo como é que foi na escola, como é que estão com os amiguinhos. Então, quando a gente fala, é a gente poder entender que eles vão ter uma dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque eles foram gerados, né? No caso dos meus, foram gerados no crack, né? E a gente sabe que o útero, né? É o... Começa ali, essa parte do desenvolvimento, né? E tudo. A primeiríssima infância, né? E eles não tiveram. Então, vai ser um pouco mais demorado e não tem problema, né? Não tem problema. Aquele negócio, ai, precisa fazer isso, ai, precisa ler logo. Ai, já está na idade disso, já está na idade... Eles têm o tempo deles, né? Então, o nosso desafio maior em casa foi de fora para dentro, né? Foi todos esses desafios. E aí, entra na adolescência. Na adolescência, nossa, é incrível. Ou fase boa, né? Eu já adotei adolescência. Na adolescência, né? Que é onde vem, né? Minha alcaiada na cabeça deles, que tem muita coisa que eles, né? Põe na cabeça deles e que não é, né? A gente estava conversando agora, né? Do Isaac, né? Que é seu biológico. Ai, não é que dá trabalho também? Pois é. E ele falando o jeito que você me olha. Ela falou, mãe, eu estou olhando normal olhar de mãe. Quando tem que chamar... Ah, foi o Gustavinho? Foi o Gustavinho. E aí, a gente estava falando, né? Desses desafios, né? Que a adolescência vem e aí a gente tem que estar em cima, né? É mais isso. Mas é mais externo do que importa. Fala dos seus desafios. O meu primeiro desafio... Eu morava numa cidade vizinha, então não foi de onde eu ia ir. Mas o meu primeiro desafio foi a questão do nome social. Que é um direito da criança que usem o nome social. E a gente encontrou essa aí a primeira barreira. O nome que eles veem pra gente, o que mudou da Juliana, por exemplo, foi só o sobrenome. Mas o do Gustavinho mudou tudo. E aí, o nome carrega consigo uma história e pra ele era uma história de dor. Ele não queria ser chamado por aquele nome. Então, a Secretaria de Educação da cidade entendia do assunto estar preparada. Mas a cidade, a administração da cidade, não. E pra fazer um cartão cidadão, pra ter direito à escola e tudo mais, eu tive que mover um processo administrativo. Chegaram pra mim e já tive que mover um processo pra que fosse aceito o nome social na carteirinha deles. Pra que fosse cumprida a lei, né? A lei. Bom, só a lei. Outra coisa, nós tínhamos acabado de mudar pra essa cidade. Então, nenhum de nós tinha muita carteirinha. Então, na ocasião, levei os seis filhos. Os quatro biológicos e os dois adotados. E eles me entregaram de pronto a carteirinha dos biológicos e dos outros falaram que ia ter que fazer uma visita na minha casa pra confirmar se eles moravam lá. Eu falei, mas como assim? Por que que do outro você deu esse não? Então, mais uma vez, um preconceito também. Eles tiveram que ir e foram lá em casa. A gente ganhou o processo. Tudo foi resolvido. Mas precisei passar por isso. Então, foi a primeira coisa. Existem outros preconceitos. Porque eles vieram com adolescentes já. Algo está vinte a doze. E a Ju, quando chegou, tinha quatorze. Quando eu os conheci, eles tinham um a menos, né? Onze e treze. Mas quando eles chegaram pra gente, eles tinham doze e quatorze. E as pessoas, algumas pessoas, é sempre de fora pra dentro. Diziam assim, mas e a índole deles? Você não tem medo? E a índole? É como se os meus filhos biológicos, por exemplo, fossem santos, né? E nunca fossem cometendo nenhum erro. Não, porque ser humano comete erros. A gente aprende. Outra coisa que a gente percebeu também é que as pessoas esperam de um menino de doze, uma menina de quatorze, que chegaram, que eles estejam no mesmo desenvolvimento dos que já estão comigo desde sempre. Isso é muito diferente. Então, eles tinham um desenvolvimento emocional muito diferente. E até no comportamento, em tudo. Então, meus filhos não conseguiam levantar a mão e pedir pro versão um suco de laranja. Eles não conseguiam fazer isso. Teve uma questão até alimentar que você falou, né? Que eles não comiam nada. Nada. Que foi super difícil. Eu fiz a introdução alimentar com dois adolescentes. A gente, tudo o que a gente comia, mesmo tentando fazer o cuscuz, fazer o que, teoricamente, seria da região que eles moravam, eles não comiam absolutamente nada. E aí, eu tive que ser bastante firme. E aí, eu encontrava até problemas com os avós, por exemplo, Ai, tadinhos, né? Vamos mudar isso aqui que ele gosta. Deixa comer o doce. E aí, a gente faz igual com uma criança de dois anos. Não, vai... Vou guardar o prato e na hora que sentir fome, vai comer. Rê, fala um pouco pra gente sobre o grupo que você faz parte hoje. E que conselho você daria pra uma mãe que está buscando adotar? Olha, o grupo de apoio à adoção semente, ele existe há mais de 20 anos, né? E ele, ao contrário de outros grupos, que é a nível nacional, que surge por mães e pais, né? Que buscam ajuda e auxílio. O grupo de apoio daqui de Jundiais surgiu pela equipe técnica do fórum. O fórum foi que viu, a equipe técnica do fórum, viu a necessidade de ter um grupo que auxiliasse. Tanto que o nosso entrosamento, a gente tem entrosamento muito, muito, muito forte com o fórum. A gente se conversa semanalmente, a gente vai passando as demandas, eles vão passando as demandas pra gente, coisa que é difícil em outros municípios. Aqui a gente tem mais abertamente. Então, o grupo surgiu dessa necessidade, que o fórum viu que os pais precisavam, né? Então, hoje, a gente tem as nossas reuniões toda a última terça-feira do mês, que são reuniões abertas, que acontecem lá no Complexo Argos, às 19 horas, e que pode ir qualquer pessoa. Até, ah, estou pensando em adotar, pode ir aberto. E temos os módulos preparatórios. Esses são os módulos, são seis módulos, né? Uma vez por mês, foi o que a Pri fez. E são módulos mensais, aonde nós trabalhamos com todas essas temáticas. Então, é de preparação para os pretendentes. E quem encaminha é o fórum. Então, primeiro, a primeira, a porta de abertura é o fórum, né? Então, entra em contato com o fórum, e aí o fórum vai encaminhar para o semente para poder fazer este preparo. Que, inclusive, minha mãe fala, quem me dera eu tivesse tido esse preparo para ter vocês biologicamente falando, né? Porque ninguém prepara uma mãe biológica, não é? Ninguém prepara. Nasce e agora, é com você, querida. E agora é com você, vai. E você que lute, vamos embora, né? Então, o grupo tem essa... Antes da pandemia, a gente tinha mais projetos e tudo. Mas aí, acabou saindo muita gente, né? Da questão do voluntariado, está a nível nacional, né? Caiu muito. Então, a gente priorizou essas ações, né? Então, o grupo está aberto, né? Para qualquer pessoa que quiser conhecer. Agora, dia 12 de dezembro, a gente tem a última reunião, que a gente vai juntar, né? Todo mundo. Tem o grupo das crianças, né? Então, quantos pais ficam nessa reflexão, ficam as crianças no sementinha, né? Então, e aí, junto, quem já tem filho biológico e quer adotar, a Priscila sempre enchia a sala. E aí, juntava tudo, ela dava, ela dava, ela... A Pri vem, então, a dobra. Eu acho que é legal falar, que no grupo de apoio, você vai as primeiras vezes, você fala assim, estão querendo me convencer a não adotar. Não é possível. Mas só fala uma coisa ruim, né? E depois que passa pelo processo, você entende o quão valioso, fala, nossa, está acontecendo aquilo. E ela disse que ia acontecer, mas eu achei que comigo não, porque a gente cria uma expectativa. Qualquer tipo de maternidade traz pra gente uma expectativa, uma série de, ai, o meu parto vai ser assim, aí é assado. Ai, eu quero amamentar até os dois anos, e aí não amamento. Então, a adoção não é diferente. E aí, eles preparam a gente, e cada coisa que foi acontecendo, porque foram várias dificuldades que nós tivemos, inclusive dos meus filhos dizerem assim, não quero voltar, não quero mais caro. E eu já estava preparada pra ouvir, estava esperando até. E aconteceu. E como que eu vou lidar com isso? Com a rejeição deles por mim, com a não adoção deles. Conta um pouco pra gente, conta como que foi isso. Eles, os nossos filhos, eles já vieram maiorzinhos, e aí eles conheceram essa família biológica, e os genitores também tinham, ainda eram envolvidos com mal, com drogas e tal, e foi assim que eles foram gerados, né? Então, eles passaram por situação de rua e tudo mais, mas eles conheceram essa família. E eles ficaram por sete anos no abril. E sete anos sem a visita dessa família. Mas, a criança, ela gera, ela imagina como é essa família. Então, na cabeça deles, essa família era maravilhosa. Porque era melhor pra eles imaginar que eu tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, do que eu tô sofrendo um abandono. E aí, quando eles querem uma família, mas tornar-se parte, ser filho, também significa você receber algum limite. Então, a questão da alimentação foi uma, mas a gente teve inúmeras outras. A gente tinha a situação que a gente ia almoçar em família. E o Gustavinho entrava embaixo da mesa e ficava embaixo da mesa, sem conversar com ninguém, e todo mundo incomodado, porque aquela criança tava ali. Então, por essas ações, e a gente não podia ser diferente, porque nós tínhamos outros quatro, eles diziam que era ruim, que a gente parecia legal, mas a gente não era, e todos queriam voltar. Entendi. Então, é isso. São muitos desafios. Renata, eu vi também que agora parece que a tecnologia, ela vai ter um sistema, eu acho que já tá em vigor, um sistema que vai cruzar os dados dessas famílias que pretendem adotar e das crianças que estão esperando por um lar. e isso vem pra facilitar o processo. Já tá acontecendo isso? Já tá acontecendo. Quando iniciou, era tudo novo, que é o Sistema Nacional da Adoção, mas agora ele já tá funcionando melhor, e já tá cruzando esses dados, e aí faz com que você, pelo computador, você consiga ver lá em que fila, é importante até falar da fila, que não é uma fila só, são várias filas, que depende do seu perfil. Então, você tem o perfil de bebê, então é uma fila. Então, são várias microfilas, e aí você vai conseguir acompanhar todo o seu processo, isso já acontece, é tudo informatizado, isso vem com certeza auxiliar. E a gente sempre fala que a gente não busca, a gente busca, a gente pensa sempre na criança. Então, a prioridade absoluta é a criança. Nós estamos aqui por conta das crianças. O grupo de apoio à adoção tá, o fórum tá, então a gente não busca um filho pra uma mãe, a gente busca uma mãe ou um pai para o filho. Então, isso é importante a gente dizer. E, até respondendo a outra pergunta que você tinha me feito, o conselho que eu daria é que eles busquem de uma forma legal, isso é importante, porque parece que quando a gente começa a entrar nesse mundo da adoção, começa a aparecer, é mãe que quer doar, é tudo aquilo, aí começa a aparecer, tem grupos, né, em redes sociais, mãe que quer doar filho, aí entra um monte de gente, então, não busque esse caminho, né? Ele pode ser mais rápido no início, mas ele não vai ter um fim, né? Legal. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Então, busquem a forma, a gente sempre fala que a gente, a adoção, ela é legal, ela é segura, e ela é pra sempre quando a gente busca os meios certos. Pelo caminho correto. Pelo caminho correto, né? Pode demorar o tempo que for, né? Assim como tem gente que não consegue engravidar e depois engravida, a diferença que você tem, por exemplo, das suas filhas, né? É. Então, foi o tempo, era o tempo delas, era o tempo que elas tinham que vir nesse momento, né? E com os filhos da gente também. É isso aí. Meninas, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, né? A gente trouxe um tema bastante importante, né? Porque pode causar, pode causar tudo. E nós pretendemos causar também conscientização nas pessoas sobre a importância do tema. Então, deixo as redes sociais de vocês aqui pras pessoas que estão nos assistindo. Bom, o meu é arroba pri-underline-cordeirinha, que é o meu sobrenome no diminutivo, pri-underline-cordeirinha. E o meu é renata.long e tem o ga-semente, né? Que vocês também podem acessar e a gente coloca todas as temáticas lá, as nossas reuniões, todas as ações que a gente faz, inclusive com as casas de acolhimento daqui de Jundiaí, que é a casa de Nazaré e a casa transitória. E a gente está com campanha de Natal aí para as crianças, para que a gente possa dar aí um Natal diferente para eles, né? com o mínimo, né? Ainda não é a família, mas quem sabe, né? E que a gente possa aí ajudá-los da melhor forma. Muito obrigada. Gratidão pela presença de vocês. Gratidão por quem ficou conosco até agora. E as minhas redes sociais vão aparecer aqui para vocês. Arroba Line Bergamine no Instagram. Tem também o do Pode Causar, arroba Pode Causar. Procura lá que você vai achar. E um grande beijo para vocês e até o próximo Pode Causar. E aí E aí E aí Obrigado.